E aí jovens, é aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos continuar o nosso vídeo de análise da coleção Soilua 9 União de Aliados no qual a gente vai continuar com a segunda parte dos Pokémon, né? Da outra vez a gente trabalhou ali com Psíquico, Elétrico, Grama, Fogo, Água e agora a gente vai pra todos os outros tipos, literalmente que sobra um monte, eu não vou falar eles aqui um por um, tá? A tradução dessas cartas foi feita pelo pessoal da Casa do Carvalho, então muito obrigado aí Nicolas e companhia obrigado também ao pessoal da Playground que tá dando uma baita força pra gente fazer esse tipo de vídeo e tô muito feliz com o feedback de vocês que tá falando que o vídeo ficou bem melhor e também o pessoal que falou que eu fiquei muito olhando pro vídeo, né, pra baixo no outro é porque eu basicamente não enxergo mesmo, né? E dessa vez eu tô gravando de óculos, o que vai ser uma coisa muito mais legal às vezes eu vou até lembrar mais dos efeitos das cartas aqui e tudo mais Vamos começar com o tipo lutador, né, de onde a gente parou da outra vez Vamos começar falando do Cabotops O Cabotops é um pokémon fóssil, ele tem ali a sua habilidade Fossil Memory Enquanto este pokémon for o seu pokémon ativo, o seu oponente não pode usar cartas de apoiador da mão Bom, isso daqui é basicamente a mesma coisa que o Cabotops antigo fazia, só que fazia pra cartas treinador no geral Então antes era bem top e é só pra mostrar que eles pegam efeitos muito antigos do TCG vão trazendo pro formato pra fazerem testes e tudo mais Então nada se cria, né, cara? Tudo, tipo, vai indo pra esse lado aí, né? Nada se cria, tudo se copia E aqui a gente tem o Rock Slide pra 20 de dano e causa 20 a 2 pokémons no banco do oponente Não é tão legal assim, mas quem sabe, né? Dependendo da situação, você pode estar aí jogando juntamente com os decks de Lichen Rock, né? Os dois Lichen Rocks, inclusive, fazendo loops infinitos de Guzma Pra não deixar o seu oponente, né, sair de Guzma Às vezes você puxa um pokémon dele bem pesado pra frente E aí você, tipo, se não tem Guzma o suficiente, você faz o Lichen Rock Pode estar fazendo até mesmo um outro Lichen Rock ali pra estar reaproveitando esse tipo de coisa O Cabotops não deixa o cara usar a carta apoiador da mão E agora? Ele tem um Switch? Ele vai pôr todas as energias necessárias pra recuar esse bicho? Funciona mais ou menos como o Spiritomb fazia no formato passado lá Que o Modestinho pegou e fez pra não deixar o cara recuar É a única utilidade que eu consegui ver dessa carta Por isso uma estrela pra ela Mas se você quiser locar o seu oponente pra ele não dar Guzma Vai ter que pagar o Kush Recuo do bicho que ele colocou no banco Um 4 de Kush Recuo E você vai controlando, tirando energias dele Eu acho que, particularmente, você acabou de ganhar essa partida E aí você vai batendo de oitentinha 20 em 20 Ou nem bate, dependendo da situação É outro pokémon aqui Agora vamos pro Lichen Rock GX Que é o... Inclusive, ele pode jogar num deck de Lichen Rocks mesmo, tá? Porque o que que acontece? Você faz um monte de Rocky Ralph no passado Um Lichen Rock dá o Guzma Esse Lichen Rock, quando ele baixa, você descarta uma energia do pokémon ativo do oponente Então você vai ficar descartando energias do oponente Você dá Guzma Então você tem aí pseudo-atacantes aí Tudo com o mesmo Rocky Ralph Você pega e traz o Lichen Rock GX que você mais precisa pra aquela situação E pode usar até o quinto Rocky Ralph aí, que seria o dito Estrela Prisma É... O ataque dele é uma energia de luta dos incolores pra 120 de dano E o GX dele causa 30 de dano Vezes a quantidade de cartas na pilha de descarte do seu oponente Então já passou um pouquinho do jogo por uma energia só Ele pode dar, sei lá, 300 de dano, por exemplo, entendeu? Então é algo bem... Tipo, né? Vai ser um knockout, né? Esse GX em algum momento por apenas uma energia Então em decks, quem sabe aí, de Zoroark Onde já tá usando o Lichen Rock GX Onde já tem o Oranguru ali pra reaproveitar recursos Esse deck mais controle de Zoroark Às vezes essa carta pode ganhar um certo potencial Por isso a notinha de duas estrelas aí Pro nosso novo Lichen Rock GX Eu esqueci totalmente o nome dessa forma dele Mas tem uma forma, mas... Realmente eu não me lembro Temos aqui o Sr. Allmastar Opa, item lock voltou? Será? Bem que ele dá um item lock Mas será que voltou mesmo? Eu acho que mais com a pegada do expandido Se você tiver acesso ao Maxi Se você tiver acesso à Cidade Paralela Ele faz a mesma coisa que o Houndoom da Skyrad Acho que é esse o símbolozinho aí Fazia antigamente, né? Enquanto esse Pokémon estiver em jogo Se você possuir menos Pokémon em jogo que seu oponente Seu oponente não pode usar nenhuma carta de item da mão No outro era tipo suporter Especificava aí, tudo mais, blá 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 Falava que suporter poderia usar no caso do Houndoom Depois ele tem um ataque de uma energia de luto minkolor Isso daí, basicamente, só pro expandido, viu galera? Eu acho que não vejo muito potencial pra isso No nosso formato padrão Sabe? De forma alguma Então vamos lá Vamos aqui pro Sr. Primeape Nessa forma meio Goku dele aí, né? E tudo mais Cara, tipo, uma energia de luta Low kick pra 30 Uma energia de luta E um e duas em colores pra Rack Pra 80 de dano Se houver estádio em jogo Mais 80 e descarta o estádio Bom, todos esses pokémons de luta Eu não achei muita utilidade neles O Primeape ainda não parece dos Hitmons de festa aí, né? Que vai ter depois com o Hitmon Top Da próxima coleção Que vai fazer esse loop aí com esses ataques Hit and Away And Away Especial Combo Eu acho que essas cartas todas Elas tem um poder muito pequeno E o Hitmon Lee e o Hitmonchan No momento menos ainda Porque a melhor parte do combo É a final que é a do Hitmon Top Enquanto essas cartas não saírem Nenhum desses rapazes, na minha opinião Tem, tipo, expressão nenhuma Por isso, uma estrela pra todo mundo aí Vamos agora pros pokémons noturnos Começamos bem aqui com o Apsol Com essa arte linda, linda aí dele Ele tem a habilidade Dark Anoment Enquanto esse pokémon estiver em jogo O custo de recuo do pokémon ativo Do seu oponente, que seja básico Aumenta em uma energia Aí a gente tem o Alolan Dugtree Que também aumenta em uma energia E aí você pode dar um Chuckle Lock nele Entendeu? Com Rupa Pra deixar um X, um GX grande na frente Ou um Chuckle GX pra aumentar ali, né? Forçar o cara a bater com mais Dependendo da situação Parar o cara nos Guzma Dar o Guzma E agora ele vai ter que sair disso daí Rapidamente, entendeu? E aí você basicamente pode fazer um combinho aí Juntamente com o Jirashi, né? Tipo o Skate Pra ajudar, no caso, tipo Porque enquanto ele estiver em jogo Você aumenta o custo de energia Do pokémon ativo do oponente Mas pra você não Você tem ali o Jirashinho Você pode fazer loop de Guzma Da Guzma Faz o Obsol O Jirashinho Você controla o seu jogo Com a Lolan Dugtree Você vai aumentando os custos da galera E fica tudo muito mais tranquilo O ataque dele não é tão relevante assim Pra uma energia noturna e duas incolores Dá o Shadow Seeker Pra 30 de dano E causa 30 a mais Pra cada energia de Kush Recu no pokémon ativo E aí, você Dependendo da situação Você consegue colocar ele Como um atacante significante Mas eu acho que aqui A questão é mais Dar esse lock E como ele é um pokémon básico Tá, pessoal? O Obsol Você pode aí Tá com todas essas cartas Basicamente que estão na tela Tentar montar um deck rogue disso E travar o seu oponente Eu acho que é uma carta bem relevante Não tanto pra agora Mas quando os decks noturnos Realmente começarem a surgir Quem sabe até mesmo Pro expandido também Temos aqui o Grimer de Alô Eu vou dar nota 2 Pra esse rapazinho Porque eu gosto muito Do lance for funk Ele pode montar um deck Automático aí, né? Tipo, causa 20 danos Mais 50 pra cada condição especial No seu oponente É um básico Aceita em color dupla E ele aceita Counter Energy, né? Esse tipo de deck Você acaba perdendo Ele meio que no início do jogo Pra deixar duas condições especiais A gente tinha Ali a Nine Tails, né? Antigamente fazia um efeito Interessante Mas agora Pro nosso lance atual A gente vai ter que ter A Seviper E vamos ter que ter a Salaz Pra ajudar um pouco aí A causar essas condições especiais Mas isso daqui Nada mais é do que Um Rogue, tá? A Nine Tails Antes quando você jogava da mão Você deixava o Pokémon ativo Ali, tipo Queimado, sabe? Você trocava E mandava o pessoal Então, tipo Era interessante pra isso E você deixava ali com a Salaz Na hora que ela entra em campo E deixava as condições especiais Agora, cara Tipo, sabe? Não é tão legal assim mais A Nine Tails Ela com uma energia de fogo Conseguia fazer isso Mas é um estágio 1 O Garmin de Alola É básico Com duas energias em colores Ele consegue fazer A mesma ataque da Nine Tails Então Pra você conseguir fazer Esse combo por agora É meio difícil Mas não deixa de ser divertido Porém, a sua evolução Ela ganha o seu espaço próprio Aqui Ele tem uma habilidade O Monkey de Alola O Monkey de Alola Você já joga um Monkey de Alola O Psíquico Pra tentar parar isso Enquanto isso O Garbaldor vai fazendo O resto do trabalho Causando dano Todo turno Com o Trash Valanche Então é isso aí Meio que Pode ser uma opção de deck Esse Monkey de Alola Levemente interessante Aqui temos o Sr. Rupa Ele é muito, muito bom Em pré-release Assim e tudo mais Mas acho que no formato Padrão Ele vai chegar um pouquinho Mais despercebido No momento Ele é muito parecido Com a Lapra GX O que ele faz Porém, ele tem o benefício Do Black Market É um mercado negro Não sei como vai ser traduzido Isso Mas você pode perder Um prêmio a menos Com ele Dependendo da situação Então ele faz O trabalho da Lapras Faz Inicia o jogo bem Vai farmando pra você E depois Se o stat estiver em campo Ainda vai perder Apenas um prêmio Quando ele for nocauteado Com o Rogue Ring Você procura um seu baralho Por até duas cartas E coloca na sua mão E depois em baralho E isso de colocar duas cartas No baralho E colocar Pegar do baralho E colocar na mão É muito melhor Do que comprar As três cartas da Lapras Depois ele tem 160 e não pode Usar o ataque No mesmo turno Igual o ataque da Lapras E aí nós temos Três energias noturnas Pra escolher Seis pokémons GX ou X Do oponente E coloque Trinta de dano Em cada um deles Bom Enfim Basicamente isso Dá um spreadzinho De dano Mas não é o GX Que você quer usar Em nenhum tipo de situação Mas é um pokémon Que é muito interessante Pra você começar O seu jogo Pra você Fidelizar o seu setup Pro turno 1 Obriga muito O seu oponente A dar um juiz A tentar Movimentar a sua mão De toda forma Aqui nós temos O garoto Incineror GX Esse daí é interessante O nosso gatinho Kellogg's Ele tem um Sky Charge Essa carta é muito parecida Com o Mega Scissor X Do passado Que não fez muito barulho E também Um pouquinho Do nosso Sceptile GX Que tem feito Um pouco mais de barulho Uma vez Durante o seu turno De atacar Você pode colocar Três contadores de dano Nesse pokémon Se fizer isso Procure o seu baralho Por até três energias Noturnas E liga Nesse pokémon É parecido Com o Charizard Dessa coleção Só que noturno E pra três de dano Coloca três energias Charizard É duas energias Apenas Mas não é um GX Por três energias Incolores Ele dá o Crush Punch Pra 130 de dano Descarta uma energia Especial do ativo Do oponente A mesma coisa Que o Sceptile GX faz É interessante? É Mas eu acho que As energias especiais Assim como os decks De mil Vai dar uma mudada Sabe? Tipo A gente não vai ter Mais muito deck Querendo dar deck out Em você Nesse próximo Formato Tá só em lua 9 Pelo menos é o meu chute E eu acho que As energias especiais Elas não vão estar Tão absolutas Assim igual Tá sendo Esse formato Agora Você vai ter Mais decks Usando apenas Energias básicas Principalmente Pelo surgimento Dos decks elétricos No meta E tudo mais Depois ele tem O DD Tornado Esse ataque Aos 50 de dano A mais Pra cada contador De dano Neste pokémon Usou a habilidade Uma vez Você tá dando 160 de dano Tem algum outro Dano nele Você vai bater infinito Se tiver 10 de dano Você bate 510 de dano É muito forte Pra ajudar Isso daí Já que ele tem A habilidade Que põe dano nele E puxa energia Pra ele Você pode dar Uma max potion Nele Entendeu Descarta 3 energias Puxa mais 3 energias Do deck Ah tio Sam Mas eu não dou conta De fazer isso Mais do que Duas vezes Agora Nesse formato Voltou Brox Grit Que você pode Usar como apoiador E voltar até 6 energias básicas Da sua pilha de descarte Pro seu deck Então isso Viabiliza um pouco mais Essa jogatina Do incineror GX Eu acho que chega Não como um rogue Mas De tier 2 Pra baixo Entendeu No máximo Mas é um dos decks Que eu tô mais querendo Testar nessa coleção Eu achei bem interessante Isso daí Nesse combinho Que vocês estão vendo Na tela Incineror GX Com Brox Grit E Max Potion Duas estrelinhas aí Pro incineror GX Temos aqui Temos aqui O Sr. Ivelton Eu não gosto muito De tipo Ivelton normalmente Tem uma carta boa São sempre cartas boas Mas dessa vez Eles falharam O grande ápice Dessa carta É que ele é uma carta Básica Com Cuxa e Cuxa Gratuito Isso nunca vai ser Algo ruim Dentro do Pokémon TCG Mas os efeitos dele Deixam muito a desejar Por uma energia noturna Ele dá o DeRay Pra 30 de dano E você descarta Uma energia especial Do ativo do oponente Uau De novo né Tipo eu tô falando Que tem muitas cartas No formato Que estão quebrando Essas energias especiais E como ataque Colocando dano Por isso que eu acho Que elas não vão Sobreviver Ao formato Açói Lua 9 Do jeito que elas Estão hoje E depois Por duas energias Noturnas Ele dá o clutch Pra se sentir dano Porque o Pokémon ativo Não pode recuar Durante o próximo turno Você pode segurar Ali o Pokémon Do seu oponente Por um tempo E tudo mais E ele aceita Counter Energy Por não ser um GX Mas fora isso Na minha opinião Ele é um básico Noturno de custo Recuo gratuito Por isso apenas Uma estrela Temos aqui O Sr. Zoroark Esse daí Ele bate muito mais No expandido Do que aqui No nosso formato comum Inclusive vai jogar muito Quando sair o tag team Do Greninja Com o Zoroark Também Vamos lá Ele tem 110 de vida Uma energia Ele substitui O Pokémon do banco Do oponente Pelo ativo Ele dá uma provocada Chama o cara pra frente E depois ele tem Um ataque Que é o mesmo ataque Que a gente tinha Anteriormente Com a Vesp Queen Porém a Vesp Queen Tinha custo Chegou gratuito Aceitava double Era uma energia a menos Aqui é uma energia De noturno E duas incolores Causa 20 dano Vez a quantidade De pokémons Na pilha de descarte Até o máximo De 10 cartas A Vesp Queen Não tinha final Entendeu Era infinito E ela tinha um ataque Que era tipo Muito bom E deixava você Comprar cartas Até ter 6 Mas vai ser Tipo jogável Eu acho Dependendo da situação Se você quiser testar Em decks de Zoroark Porque o Zoroark Tem que sair Descartando as cartas Então é mais fácil Você descartar pokémons Dessa forma Colocar mais rápido A pilha de descarte Ultra Ball É uma forma fácil De descartar do formato E a excursionista Aí também A Sightseer É outra forma Tranquila De você sair Descartando pokémons Pra tentar causar Um bom dano Com esse Zoroark Que é um atacante De 1 prêmio Mas duas estrelinhas Aí pra ele Temos aqui O senhor Tiranitar Esse daí Cara É tipo Eu gosto dele Eu queria muito Ver um Tiranitar Jogando Mas tem muito tempo Acho que desde O Tiranitar Elétrico Que era o da Delta Species Eu acho que ele era O X Até era X Ele era muito interessante Aquele Tiranitar Mas fora ele Eu não lembro de ter visto Outro Tiranitar Competitivo bom Mas aqui ele vai fazer Um lance meio parecido Com o Tapu Koko Vai sair dando Os spreads E pra decks Colar em Nine Tails Alô Nine Tails E Meganion Que é o facilitador De estágio 2 Pode ser que esse rapazinho Veja o jogo Por uma energia noturna Dos incolores Ele dá 30 de dano Em área Em todos os pokémons Do oponente Mesma coisa que o Tapu Koko Só que por uma energia noturna A mais E é estágio 2 Depois Se o pokémon Do oponente For X Ou GX Esse ataque Causa 100 a mais De dano Então Cara Você consegue causar 230 de dano Em um X Ou GX Você vai Nocautear esse cara E se você não tiver Nocautear Não precisar Nocautear ele Você bate Ou 130 O que é muito Pra um pokémon Que não é X Ou GX Principalmente Se você já estiver Batendo um Spinning Tail E tiver rodado A sua cauda E dado 30 de dano Em todos os pokémons Do seu oponente Ele é um spread Muito interessante Mas eu acho que ele é Muito, muito pesado Cara Tinha que ser tudo Por uma energia a menos Ia ser interessante Esse ataque já não ia ser Tão bom assim O Spinning Tail Se fosse uma energia noturna E um incolor Mas pra uma energia noturna E duas incolores Eu acho que é um pouquinho Pesado já Mas pros mais corajosos Aí vão acabar Montando um rug Interessante disso Temos aqui O Senhor Spiritomb E outras cartas Que basicamente Não tem tanta relevância Assim dessa coleção Que vai ser O Maitiena O Mandibus E o Pangoro Cara Aqui basicamente Não tem nada Nada De Assim Muito relevante São cartas mais Pra encher linguiça mesmo São bulks Da sua coleção Então tomara Que você não tire Nenhum deles Eles são incomuns Ou comuns Não vai ocupar Pelo menos Os espaços Das suas raras No seu booster Eu espero que continue assim Se for de acordo Com a raridade japonesa Nada aqui Eu acho que Você merece Perder um certo tempo Mais do que isso Que a gente já passou Aqui no vídeo Agora Esse rapazinho aí É bom hein Cara Esse cara aí Vai ser uma tete interessante O B-Sharp Por uma energia metálica Seja o Pokémon Não possui Nenhum contador de dano nele Esse ataque Causa 90 a mais de dano Então beleza Você fez ele Show de bola Já tá batendo ali 120 Aí depois ele bate 90 Mas a questão aqui A graça aqui É literalmente Você bater 120 dano Com uma energia 120 dano É 240 Contra uma Gardevoir GX Então você consegue Nocautear Uma Gardevoir GX Você precisa fechar dano Com a Delmice Ele chega a 130 E 130 A gente sabe Que no Pokémon do CG Já é um número mágico Já é um número Mais interessante Do que o 120 Você pode fazê-lo Com o Ditto Então ele tá sem energia Vai lá Uma energia metálica Ou uma Rainbow Ou uma Unity Energy Dependendo do seu deck Você consegue dar 120 130 Ou 240 Se o rapazinho tiver fraqueza Então ele é um bom atacante Uma boa tete Para determinadas situações Se o seu deck Couber esse espaço Dolby Sharp E couber energias Metálicas dentro dele Agora O lado ruim dele É que eu coloquei Como exemplo ali O Tapococo Mas na verdade Ele é péssimo Contra qualquer estratégia De spread Porque ele passa A ser uma carta Totalmente comum Ele só tem validade Se não tiver Nenhum dano nele Se ele tomou qualquer dano Já fica um Pokémon Muito pouco interessante Vou falar aqui Desse Bronzor Porque o lance dele Não é para nós Do padrão Do standard aqui Ele vai ser mais Para o pessoal Do expandido Quem gosta Porque ele chega Com uma habilidade interessante Ele vai ser provavelmente O Bronzor titular De Dex Onde o utiliza em Bronzong Se esse Pokémon evoluir No turno No primeiro Este Pokémon pode evoluir No primeiro turno Do jogador Que for o segundo Iniciar a partida Ou no turno Que você O colocar em jogo Então colocou em jogo Ele já pode evoluir Direto para o Bronzong Ou se tipo assim For o primeiro turno Do jogador E você foi o segundo Iniciar Se você começou a partida E baixou ele Você não pode evoluir Ele naquele turno Mas sempre que você Baixar ele e tudo mais Aí você pode Tá? Nos outros demais turnos Nessa coleção A gente tem um Bronzong Que fala que ele não recebe Ataque de Pokémon de fogo Do oponente Então dependendo da situação Pode ser uma TET Contra sei lá Um Blascephalon Que normalmente explode Os metálicos e tudo mais Mas eu não vejo Como algo muito interessante Eu vejo ele como O Pokémon básico preferido Do Bronzong Antigo aí Da XY Dentro do formato expandido Uma estrela Para esse Bronzong Tá passando de bom Temos aqui Esse Senhor Scarberry Por uma energia metálica O Micolone Ele dá o Calm Strike Para 20 de dano E se o seu oponente É o Zon Mas o seu oponente Não vai usar GX Para a Elise É mais pelo segundo ataque Dele que é interessante Mas não vejo você Utilizando isso Não é uma quantidade De dano muito grande Porém Ele chega a 90 de dano E aceita uma Counter Energy E é básico Então o B-Sharp É melhor do que ele Para a TET Contra quem precisar Receber um dano metálico Porém Esse Scarberry é básico Ele aceita Counter Energy Enfim Basicamente é essa a diferença Porém chega só A 90 de dano Tá? E o cara tem que ter usado O GX ainda por cima Vamos aqui para o Sr. Cobalion GX Tem uma habilidade Muito parecida ali Com o seu amigo O outro bode O Sr. Virizion X Do nosso amigo Que vai voltar A jogar Pokémon do CG Muito em breve Tá quase terminando O banimento dele E o Sr. Igor Costa Ele tem a habilidade Metal Symbol Enquanto este Pokémon Estiver em jogo Seus Pokémons Com energia metálica Ligada Não pode ser afetado Por condições especiais Remova todas as condições especiais Neste Pokémon É uma barreira metálica Eu acho que é um Pokémon Habilidade Literalmente Exclusivamente para isso Eu acho que ele é um Pokémon útil Se você estiver jogando De Duskman E Necrozma GX Com Magnezone E tal É um Pokémon legal De você ter no seu deck Contra determinadas partidas Com duas energias Metálicas Se houver uma carta De estágio em jogo Este ataca Aos 60 mais de dano O que acontece Você está jogando De Necrozma E Duskman Você quer explodir O seu oponente Você só dá Um hit KO Mas E se você só consegue Produz energias Aí o Cobalion Além de entrar Com esse escudo Você pode estar batendo Tipo 50 A 110 de dano Você põe 110 de dano Na mesa É um dano ok Entendeu? Dependendo da situação Você não precisa De colocar essas 3 energias Ainda mais pagar o custo Do ataque De ter que descartá-las Entendeu? Às vezes você não está Com o Magnezone É um bom starter Para você No deck metálico A questão é que Esses decks Não estão tão na moda Mais Mas eu acho Que é uma carta Que vale uma cópia Dentro da sua lista De 60 cartas Durante o próximo turno Do oponente O GX dele Por uma energia incolor Nenhum dos pokémons Dele poderá atacar Incluindo novos pokémons Que entrarem em jogo O que acontece? Você para o turno Do cara Por um turno Ele não vai poder atacar Ele vai poder evoluir Vai poder pôr energia Vai poder usar supporter Vai poder fazer tudo Menos atacar Você segura um turno No seu jogo Para você tentar Fazer alguma coisa É interessante? Cara Só se você estiver Muito, muito atrasado Normalmente A sua estratégia do metálico É rush Ele é muito One hit KO Você não quer perder Esse turno Dando um GX Que poderia ser um knockout Poderia simbolizar prêmio Só para parar O seu oponente em um turno Vai ser uma situação Muito específica Mas se ele já é Uma cópia no seu deck Tem várias coisas aí Que pode usar Mas não vejo Tanto potencial Assim Poderia até ser Duas estrelas Tá? O cobalho e um GX Talvez esteja até Um pouco arrependido Aqui nesse momento Mas uma estrela também Não está muito ruim não É uma carta Bem insignificante É um GX Que você não quer tirar Na sua box Pode ter certeza disso Temos aqui A sorrita do Blade Essa aí é top Aquela galera Que jogava de Tool Drop Esse True Bixizinho A galera já vai estar Coçando Já vai estar emocionado Porque agora você tem A murchilinha Das ferramentas Genesect e GX Para te ajudar Com as ferramentas E você só tem Ferramenta top No formato Frigideira Bodybuilding Aí ó O alter de fisiculturismo Faixa de escolha E o Shedinja Tudo isso daí Muito interessante Para você montar Um Tool Drop E ela é Literalmente Um Tool Drop Tá? Do Blade Ela produz Energias em colores Causa 30 danos Vezes a quantidade De ferramentas De pokémon Em jogo Você tem 6 tools Em jogo Ok 180 de dano Produz energias Atacante na 1GX É muito próximo De um Lost Marsh Só que Na teoria em si De um pokémon básico De um pokémon Evolução Que não causa Tanto Que causa muito dano Mas tem um setup Um pouco mais difícil É difícil você chegar Nesse dano Tem que fazer um rolê Muito grande E atacantes na 1GX Mas Por uma energia só Normalmente consegue esse ataque Ela vai aceitar Counter Energy Vai aceitar Double Colors Energy Eu acho que é muito interessante A carta metálica Mais legalzinha Dessa coleção Voltando aí O Tool Drop E o nome do ataque É Tool Drop Literalmente também 3 aí pra Double Age Que ela é muito fera Cara E é um pokémon muito massa Também Essas espadinhas aí Então vale tudo Quero um Rogue de Seiya O mais rápido possível Mano Deck e teste Bom Temos aqui O Sr. Girashi O Girashi Ele tem a habilidade Que é muito parecida Com o Girashi Anterior Da coleção bem antiga Eu não lembro direito Qual que é o nome Dessa coleção Mas ele vai fazer Um combo aí Você vai poder olhar As 5 cartas Do topo do seu baralho E pegar uma carta Treinador Que encontrar E colocar na sua mão Então você dá sempre Uma busca É tipo Um correio de treinadores Pra mais um E pra tudo Entendeu É meio É bem forte Esse daí E como ele tem um De Cuxa e Cuxa Você Ele vai dormir Ok Que bom O Skate E a galera anda de Skate Dormindo hoje em dia No Pokémon do CG Então ele comba Perfeitamente com Skate Essa carta É excepcional Ele vai jogar De forma fácil Porque ele já tá Com Skateboard Opa 30 de dano Pro Pro item Pro item ali Pro galera Do Tool Drop E aí tem o Tool Drop Malamar vai jogar bem O Giraxi Entendeu Vai ajudar no Cuxa e Cuxa deles E no deck dos Aptos É automático Esse deck aí Feito Porque os Aptos Sempre que for a frente Ele causa mais dano Então ele manda o Giraxi Pra frente O Giraxi faz o rolê dele E aí depois Os Aptos Assume Causando esse dano a mais 5 estrelas Pra essa carta Porque aqui eu tô colocando 3 exemplos de deck Mas essa carta Vai jogar em muito mais decks Em muito mais decks Essa carta é extremamente versátil E ou Charizard Ou Giraxi São as duas melhores cartas Pra você ganhar de promo Aí no seu pré-release Sem dúvida alguma São coisas muito Muito interessantes 5 estrelas Porque cara É uma cartaça Velho Tipo É top 3 Eu acho Dessa coleção Muito muito fácil Uma das melhores cartas dela E aqui pra finalizar Os metálicos A gente tem a Clef Key A Clef Key Não é muito interessante Enquanto este pokémon Tiver em jogo A resistência aos pokémons Metálicos Se torna menos 40 Normalmente A resistência psíquica Ela ajuda Mas nem tanto Ou o cara te explode Com um golpe psíquico Ou ele já não tá te batendo Quase nada Mudar essa resistência Dos seus pokémons De 20 pra 40 Ainda não se mostrou Muito interessante Diante do meta Que a gente tá Aí prevendo Que vai acontecer O ataque dela Também é totalmente Significante Por isso a Clef Key Uma carta aí Pra você passar batido Mesmo dessa coleção Aqui temos o senhor Exector de Alola E é um reprint O reprint do Exector de Alola Do Starter Deck Só que agora Meu amigo Ele é dragão O que ganha com isso Sam? Ganha aqui Você pode usar Tesouro Misterioso Você pode pôr ele Em campo com um lance Você lembra que o dano dele Às vezes não causava Não era um dano Que fechava? Alguns jogadores De Alola Exector Falavam que 120 De dano é pouco Ele ter 160 de vida É algo legal Show de bola Mas Você não conseguia Fechar dano 120 era muito pouco Entendeu? Você tinha que usar As Lurantes Algumas pessoas tentavam Mas agora Com o campo devorado Você aumenta os 10 de dano Por ele ser dragão Então você chega Nos 130 de dano Que é um número mágico E você também ganha O apoio do Latios Que por duas energias Em colores Ele bate 50 de dano Vezes Cada Pokémon Evolução dragão Que você tem O Exector de Alola É uma evolução E é dragão Então se você tiver 3, 4 Aí você está batendo 150 ou 200 de dano Com seu Latios Estrela Prisma Ele ganha uma certa utilidade Então reprinde Todgrama e você ganha Todos esses novos recursos Para sua estratégia Alola Exector Tesouro Misterioso Lence Campo devorado E o Latios Estrela Prisma Eu acho que é uma grande adição Essa carta E esse pá Até merecia uma estrelinha a mais Mesmo aí Igual o pessoal do grupo Dos padrinhos ali falou Mas eu Mantenho aí as luzes estrelas Vai ganhar um certo jogo E essa arte dele está Muito mais legal Do que o de grama Não temos só ele Desse jeito Temos um novo Exector de Alola Também dragão Esse daqui é mais Para o pessoal do expandido Sabe Ele tem Por nenhuma energia Você compra Até ter 6 cartas na mão Antes de comprar Você pode descartar Quantas cartas quiser Da mão Então ele é uma Sightseer Para 6 Ao invés de 5 Porém é um ataque Por nenhuma energia A graça aqui É o ataque dele Que ele dá o Egg Draw Para 60 dano vezes Quantos Exeguilds Você quiser Da sua mão Você dá 60 de dano Então a graça aqui Seria o Execute Propagation Do expandido Que ele vai para a pilha de descarte E volta para a sua mora Que você quiser Então você descarta Vamos supor que você Fez ele em cima De um Execute Então você ainda tem Mais 3 Execute Você consegue dar 180 de dano Se você fez ele em cima De um dito Você conseguiria Dar até 240 de dano Mas fica por isso mesmo É mais interessante Se você tivesse a Double Dragon Wanner Se tivesse o Execute Propagation Talvez seja um Rogue Legal no formato expandido Para nós do padrão Nada demais Temos aqui o Senhor Dragonite Com a habilidade Fast Call Que é a mesma habilidade Do Staraptor FB Ali da época Da Batalha da Fronteira Level X Então também Com a mesma habilidade As duas fazem a mesma coisa Para mostrar que Tipo As habilidades Efeitos de Pokémon Do Staraptor FB Eles vão em volta mesmo Diante das coleções E dos formatos Uma vez durante Seu turno antes de atacar Você pode procurar Em seu baralho Para uma carta de apoiador Revelar e colocar na mão É aquela coisa Ali ele entra Busca Beleza O Dragonite Ele busca todo o turno Mas se você está usando Um lance Se você está jogando Com um deck de Dragonite X Por que não usar Uma cópia desse Mas você coloca ele em campo Entendeu Colocou em campo Por um lance Da vida Alguma coisa desse tipo Você pega E pode buscar o apoiador Que você precisar Todo o turno Isso é muito vantajoso Às vezes a gente tem O apoiador que a gente quer No turno De uma forma mais fácil Não precisa de um estágio Dois dragão E tudo mais E ele Por três energias É extremamente difícil Utilizar esse ataque Ele causa 120 danos Não tem muita sinergia Energia de água E elétrico A gente não tem nada No formato Para ajudar isso A acontecer mais rápido A Unity Energy Não bate O Vika Volt Trabalha com grama E elétrico Entendeu Por isso que o outro Dragonite Da Soylua 1 Era um pouco mais interessante Por trocar essa água Por grama Dessa forma aí Fica um pouco mais complicado Não vejo mais potencial Do que isso Para essa carta Láteos e láte a GX Talvez a nossa grande decepção De cartas aliadas Ela tem uma arte bonita Tudo mais Principalmente a secreta rara Dela Mas eu acho que é o pior Aliados que a gente tem Nessa coleção Por uma energia de água Duas psicas A mesma problema Do Dragonite Não tem sinergia Essas energias em si E aí 240 de dano Você descarta três energias Desse Pokémon Beleza E o GX dele É a mesma coisa Que o do Zero Hora Porém com uma certa Enquanto o do Zero Hora Poderia ali Só energias básicas Aqui você pega Cinco energias Bases da filha de descarte Aos seus Pokémons Da forma que quiser Se esse Pokémon Possuir uma energia Ligada a mais Previna todos os efeitos De ataque Incluindo o dano Causado desse Pokémon Durante o próximo turno Bom O Zero Hora Ele faz um rolê Tipo muito parecido E é básico Entendeu? Só que dá apenas Dois prêmios Aqui É um básico GX aliados No qual vai causar Três prêmios Se você tiver um Desse nocauteado Pode ter uma certa Sinergia com a Lunala Para ajudar você A correr aí Colocar energias Nesse rapazinho Montar É interessante Que você pode usar Tisono Misterioso Mas o grande porém Aqui é que Por quatro energias Para causar Duzentos e quarenta De dano A gente já tem Um deck Formadinho ali De Malamar Ultra Necrosma GX Eu não consigo ver Tipo nenhum páreo Aqui entre O Ultra Necrosma GX E o Latte Latte GX O Ultra Necrosma Ele é melhor Em tudo Na minha opinião Ele é uma carta Que dá dois prêmios Ele vai causar Mais dano Do que isso E ali a sinergia Da metálica É só você trocar Metálica por água Já que são energias De tipo quebrado Assim Não vai te ajudar Então é melhor Você ir para o lado Da metálica E jogar de Ultra Necrosma Na minha opinião Muito mais tranquilo Sabe Não vejo utilidade Nenhuma nesse momento Para o Latte e Latte Pode ser que saia Alguma carta Que consiga fazer Isso daí e jogar Mas até o momento É o Tag Team Que você também Não quer tirar No seu booster Temos aqui A Nainteuge Alona É um reprint Da Nainteuge Do deck inicial Que tem a barreira Ali né Que não recebe golpes De Pokémon GX e X Assim como O Pokémon de água Não está fazendo sucesso Com essa barreira Eu acho que o De Fada Vai passar pelo mesmo problema Não vai fazer sucesso algum A única graça É que ela ganha A Unity Energy E a Unity Energy Ela é um pouquinho Mais flexível Dentro de decks de luta Dentro de decks noturnos Eu acho que Você pode ter o uso Dessa energia Para talvez Causar até um dano Já que Você tem o Rupa Que já segura Um pouco mais a onda Você tem outras coisas Ali Lutador Pode ser até mesmo Para o lado do item lock Essa Unity Energy Ela sendo o tipo Fada Ela tem um pouco mais De sinergia Para esse tipo De habilidade funcionar Mas até o momento Essa habilidade não funciona Em nada Assim como O nosso rapazinho De Fada A gente tem outro reprint Também de Fada O Mimikyu É o mesmo Que a gente está acostumado Ali com o imitador Você vai escolher um ataque Que não era um ataque GX E vai usar esse ataque Agora por uma energia De Fada E uma incolor Continua comprando Duas cartas Tudo mais A mesma graça Que agora O Mimikyu Pode ser uma cópia Dentro do seu deck De Gardevoir Por que não usar ele No seu deck De Gardevoir Sabe Ele aceita Counter Gain Entendeu Então ele pode Bater só com uma energia E você vai usar ali Pode estar usando Essa energia unitária Também A do sorvete Napolitano E pode ser um bom Adicional no deck De Gardevoir GX Basicamente isso Por isso que ele tem Duas estrelas Ele é um reprint Muito mais bem vindo No formato E eu acho que os dois Vão ter um uso Bem interessante Vamos agora Para os pokémons Incolores A gente tem Serodacto Que as vezes Ele poderia ganhar Até uma nota maior Sabe Mas esse lance Dele ser fóssil Eu acho um pouquinho Problemático Mas não está tão Difícil assim De fazer Ele é uma carta Que tipo Não X Não GX Que vai causar Um dano alto Ele tem um efeito Estranho É tipo O Kyurem Branco Mas ele acaba Funcionando Entendeu Então tipo Efeitos estranhos Mas que consegue Pôr muito dano Na mesa Então É difícil fazer Mas se você conseguir Vale a pena Porque o dano É muito alto E você está batendo Com o atacante Não GX Por uma energia Ele deixa o pokémon Ativo do oponente Confuso Não é isso Que a gente quer A gente quer Três energias Incolores Para o fóssil Fang Dá 90 de dano Se você não possui Nenhum pokémon GX ou X Que é o caso Dos decks De Kyurem Branco E os casos Dos decks De Malamar Você causa Mais 90 de dano Com esse ataque Então são três energias Para 180 Mais a faixa De escolha 210 Você está nocauteando Um Zoroark Então tipo Sabe É bem tranquilo Bem fácil de usar Tudo bem Se o seu deck Não é GX E você tem um poder De aceleração Tipo do Malamar Ou um poder De aceleração Tipo o deck Do Kyurem Branco Você meio que consegue Usar esse Herodacto bem Eu espero alguns rogues Eu acho que esse pokémon Entra para um tier 2 Tier 3 No início do formato Quando a gente fala Esses lances de tier Da nome É mais os decks principais Os decks que vão ter Maior força Diante do metagame Diante das cartas E de todas as coleções Lançadas Diante desse formato Os decks que seriam Tier 1 Seriam os melhores decks O tier 2 Seria um pouquinho Melhor do que o 1 E assim também o 3 O 3 seria Meio que muito pouco Jogável E não tem tanta chance Mas se você insistir O negócio vai ainda Se você fizer Uma lista redondinha Esse Farfetch Ele é uma carta Tipo Pode ser Tete Dependendo da situação Se o seu oponente Tem Ele é muito dependente De cartas e ferramentas Como decks Que usam Wishful Batom Decks de Spell Tag É meio chato Quando o cara Põe um Spell Tag Você não quer nocautear ele Porque ele tá com o Spell Tag O Shedinge ali também Você quer comprar o prêmio correto Não quer deixar esse Shedinge ali Prevenindo o seu prêmio E basicamente O ataque dele faz isso Ele dá o item Repel Vai ser um repelente de itens 20 de dano Mas se tiver uma ferramenta Você descarta aquela ferramenta E causa mais 70 de dano Por uma energia incolor Causa 90 de dano E ainda tira a ferramenta Do seu oponente É branco né Tipo Dependendo Compra duas cartas E tudo mais Não é uma carta Que fica inútil Na mesa Mas vai ter que ter Muita importância As ferramentas No formato Senão O Farfetch'd Não vai ter tanta solução Assim Ele mesmo É uma carta Que sozinha Ganharia praticamente Do deck Toe Drop Causando esses 90 de dano Quando descarta uma Toe É bem forte isso E dando apenas um prêmio Temos aqui O Sr. Persham Ele é uma carta Interessante Que Pra finalizar Aquilo que eu falei De que eu acho Que não vai ter mais deck Que vai tentar causar Backout em você Nesse formato Porque Com uma energia incolor Ele dá o Tetya Lastion Então você pode evoluir Ele de Meow Pode evoluir ele de Dito Coloca ele de surpresa Caso você pegue Um oponente Que enche de cartas na mão Você simplesmente Bate 20 E se o oponente Tiver mais do que 4 cartas na mão Você olha a mão dele E deixa ele Até com 4 cartas na mão Então deck De um no hand Acabou cara Você vai descartar Toda a mão dele Ele não volta nunca mais Pro jogo Deck de Zoroark GX Geralmente acumula Muitas cartas na mão Você usa também E tira as cartas cruciais dele Deck que fica dando Loop de Luz Amina Controle Você tira a Luz Amina Entendeu? Tira as cartas ali Que vão acabar com o combo dele Pronto Ele só vai ter alguns recursos Não vai conseguir mais também Voltar Então é uma carta É um ataque Que você literalmente Acaba com a estratégia Desses decks Um ataque Então você consegue fazer ele Por uma energia incolor Não é algo muito difícil Ele tem o Sharp Claws Aí Garras afiadas Pra 30 de dano Joga uma moeda Sai cara E se atacar os mais 60 Não é muito relevante Aqui o nosso Taurus Nosso amiguinho De energia incolor Normalmente básicos São muito legais E o tipo Atacantes de energia incolor Básicos Mas não é o caso Desse Taurus Mas vai dar um Rogue Bem interessante Já por si só Ele produz energias incolores Ele dá 10 de dano Mais 10 Pra cada contador De dano Em seus Taurus Incluindo Taurus GX Então se você tiver Energia incolores em colores duplas 4 Taurus 4 Taurus GX 4 estádio E depois você coloca Mais 44 cartas 44 cartas Basicamente isso Pra deixar esse lance Mais estruturado Mais consistente É isso Taurus Mas eu acho que infelizmente Não surge como uma opção Muito legal Igual Taurus GX Na hora que surgiu Era uma carta bem interessante Hoje em dia Não mais Então A sua versão mini O boizinho Não vai ser tão interessante Assim também Kengasca é uma carta Que tá aqui pra gente Fazer análise completa Da coleção Mas ela não tem Tanta coisa assim Você procura no seu baralho Por duas cartas De Pokémon Evolução Revele e coloca na sua mão Então embaralhe seu baralho Isso em pré-release É interessante 130 de vida Às vezes o cara Não tá fazendo muita coisa Você põe 3 energias Tá batendo 80 todo turno E ainda tá buscando As suas evoluções do deck Filtrando seu deck De pré-release Mas pra jogar normal No padrão Utilidade nenhuma Uma estrela aí Pro senhor Kengasca E aqui Nós temos o senhor Zanguzzi Que era uma carta promo japonesa Essa aí foi colocada Por última hora aí Nas cartas do Do Tag Team Por isso que Não tá aí com a logo Do A Casa do Carvalho E tudo mais Mas o Nicholas até me mandou Isso aí Mas eu tipo Já não ia ter tempo Entendeu De pegar e colocar Aqui no vídeo Ele por uma energia incoloura Ele dá o headhunt Olha as 6 primeiras cartas Seu deck Revela Quanto o número de Pokémon Que você pegar lá E coloca na sua mão Embaralha E descarta as outras cartas Olha os Pokémons Pega pra mão Descarga Depois produz Energia incoloura Isso dá 40 Isso não tem utilidade Em nada Sabe Nada do formato Na minha opinião Utilidade zero Dessa carta É um Zanguzzi Pra você que é fã De Zanguzzi Tá aí mais um Zanguzzi Pra sua coleção De Zanguzzi Nada mais do que isso Se for Normalmente Por ser uma carta Promo japonesa Vai ser uma carta Rara holográfica Na coleção Talvez seja a carta Que você vai mais Ludiar Da coleção Porque ela podia ser um Girashi Holográfico Podia ser um Zapdos Mas não É um Zanguzzi Então se prepare Pra passar muita raiva Abrindo isso daí Nos seus boosters E aqui nós temos um Lugia Bonitão a arte Pra coleção e tudo mais Mas infelizmente Não joga muito bem Outra carta também Que foi incluída aí Na sua Ilua 9 Muito no final Aí das promos japonesas Por uma energia incolor Dá o Power Charge Pra 30 Você procura um baralho Por uma energia básica E liga neste Pokémon E depois em baralho Isso aqui em pré-release É máquina Porque você bateu Trintão Puxa uma energia pra ele Põe outra energia Do seu turno Bate Trintão Puxa uma energia pra ele Agora é 110 Todo turno Absurdo E agora No terceiro turno Você já está colocando Energia nos seus outros Pokémon Cada vez que esse bicho bater Provavelmente você vai Comprar no mínimo Um prêmio com ele E nesses dois turnos Você tem chance De pegar dois Três prêmios Então é algo muito interessante Dentro do formato Pré-release Pra nós o Standard Eu acho que é uma carta Boa pra sua coleção Porque ela é bonita Nada mais do que isso Bom Assim como a gente fez Nos outros vídeos Tá aqui a nossa Buy Lish Pra você já ir aí No site Da Playground Você que está com créditos Na conta Você que quer aproveitar As pré-vendas das cartas Antes que os preços aumentem Enquanto ainda tem estoque Porque tem cartas aqui Que são muito difíceis de tirar Que é o caso do Jirashi Holográfico É uma carta que você precisa De quatro meu amigo Você precisa de quatro Jirashi Pode ter certeza Absoluta Que você precisa de quatro Jirashi Na sua coleção Tá aqui a sua Buy Lish Dois Eevee Snorlax De X aliados Quatro Jirashi De um recuo do item O Persham Pra você ter um Entendeu? Porque um é suficiente Você deu uma olhada Ele tem muito deck Desse jeito que acumula Carta na mão Um Persham Põe ele na sua lista Mesma coisa com o B-Sharp Um só é suficiente Opa Você está jogando Desouro Like E está tendo a condição De você descartar A carta do seu oponente A energia dele está interessante Dois Liker Rock De X desse Eu acho que é suficiente Pra você ter no seu fichário E estar devidamente preparado Pra fazer As mudanças necessárias Contra determinadas situações O Mimikil Fado Acho que um Também bastante suficiente Quer jogar de Tool Drop Vai precisar De quatro Doublades Vai jogar de tipo Incolor Aqui o Pidioto Vai precisar Desse Pidiotinho Da habilidade De tipo Você olha Olha as duas cartas Entendeu? Põe uma na mão E depois descarta a outra Então tipo Deixa a outra no baralho Então é algo interessante Pra você ter de Draw Power Inclusive faltou Análise desse Pidioto No meio da nossa coleção Peço perdão Mas é uma carta Que você precisa dela Agora que eu fui ver Aqui no meio da Violete A gente não passou Pelo slide dela Mas o Pidioto É uma das cartas Bem interessantes Dessa coleção Que mereceria Tipo Três estrelas Entendeu? É basicamente Pode jogar em qualquer coisa Entendeu? E você pode olhar Olha duas cartas no topo Você tipo Pega uma pra sua mão E a outra Você deixa tipo No fundo do baralho Então manda pro fundo Que você não quer Não descarta A outra compra É um Draw a mais Pra cada Pidioto Que você tem Você compra uma carta a mais É gigante em tudo Gigante no Standard Em várias estratégias Dentro do formato E um Abisolzinho ali Pra você também Dar esse lockzinho aí De recuo No seu oponente Acho que é mais Do que suficiente De raras holográficas Aqui a gente tem Só o Abisol E o Giraxi E de ultra raras A gente tem o Likerop GX E o Snorax Não é uma lista de compra Muito cara Os giraxias Eles provavelmente Vão ter um preço Um pouquinho Mais avantajados Mas eu acho Que você deveria Comprar tudo isso Aqui o mais rápido Possível No site da Playground Com cartas avulsas Essa segunda lista Aqui Já é pra você Que é rogueiro Tá? Você que é rogueiro Quer apostar um pouco mais Você vai precisar De quatro Erodacte Acho que uns Três Tauros Desse Talvez o quarto Mas acho que três Vai ser suficiente Três Exector de Alola Do tipo Né dragão Acho que dois Grimer Desse como um Ruezinho Aí se o seu deck Tem counter energy Deixa em condição especial Dois Monkey de Alola Um Farfetchum Só Se você quer tirar os itens O Age Slash É interessante Se você quer realmente Tá jogando aí Por esse lado Tá? Porque É um Pokémon Que tipo né Se você tá ali Com a Dolblend Você pode ser Que coloque uma Porque por uma Energia metálica a mais Você já consegue Causar 100 de dano E tipo vai Fazendo ali tipo Sabe Não deixa nenhum efeito Um Pokémon do oponente Pode ser que seja interessante Esse Age Slash Então duas cópias Aí como Rogue Pra você Dois Dragon Knights Você não vai precisar De mais do que isso Assim como os Fossas Tá? Dois Cabotops E dois Amastar Essa é a Bylish Do lado Rogue Já tá? Mas a principal mesmo É a outra Esse daqui Só as cartas Que você mais gostou Que você se vê Usando Se vê jogando Que você vai precisar E aqui pra finalizar Vamos falar mais uma vez Dos produtos selados Tá? O lançamento da coleção Tá muito muito próximo Mas ainda dá tempo De você aproveitar Essa coleção Então Essa promoção E ela Você tem 10% Em crédito De todos os produtos selados Que você comprar De só e Lua 9 No site da Playground Comprou a Booster Box R$189,90 Ganhou R$18,90 De crédito Pra você fazer Uma próxima compra sua Na Playground Que inclusive Recomendo que seja Nas cartas avulsas Dessa coleção Né? Já lá na pré-venda deles Então tipo 10% de desconto Vai tá ganhando Vai tá ganhando No seu próximo cupom Esse cupom vale Por 30 dias No site da Playground E não vai sair No preço padrão Então as vezes Você sei lá Tá acostumado a comprar No site da Copag Você pode utilizar O cupom do TioSan Você vai ganhar 5% de desconto Vai ganhar Esses 10% É como se fosse Virtualmente 15% de desconto Meu amigo Então ganhou 5% de desconto Em qualquer um Desses produtos Os decks iniciais Dessa coleção Compensam muito Os triple packs São muito legais Recomendo que você Pegue primeiramente Um do Deox E se você puder Comprar um de cada Pegue o do Ultra Necrosme Pegue o do Deox Mas o do Deox É um pouco mais legal E os boosters Também avulsa As vezes você não quer Levar uma booster box inteira Você quer apostar Com 10 boosters Sabe? Com 15 boosters Então também Comprou os boosters Vai ganhar 10% Em crédito Na sua próxima compra Da Playground Então essa promoção Ela é sensacional Tá sendo um estouro A gente já renovou O estoque Várias vezes Dos produtos Em pré-venda Não deixe participar Porque é até A data de lançamento Da coleção Até dia 31 Então aproveite Porque dia 1º Já não vale mais Acabou a pré-venda Aí você vai ganhar 10% em crédito É ganha-ganha É win-win Essa promoção Não tem como Porque depois Quando você for comprar Usar os 10% em crédito Que você ganhou Na sua compra Na sua conta Você ainda pode usar O cupom do TioSan Pra ganhar 100% de desconto Então isso aí é sensacional Bom galera Eu encerro aqui A análise dessa coleção Se você gostou muito disso E quer ver uma análise Desse jeito Mais uma vez Com o Soy Lua 10 Lá no começo de maio Daqui 3 meses Deixa o seu like Porque esse vídeo Foi extremamente trabalhoso Foi muito, muito tempo mesmo Pra fazer essas 4 partes E se você tem algum feedback Algo que você gostaria De ver um pouco melhor Nessa análise Que a gente aqui Falou de carta por carta Dando um certo potencial Pra ela Uma leitura muito separada E você consegue ver Tudo isso aí Em meio que Em pouco mais de 2 horas Você fez um estudo completo De uma coleção O que eu acho Que é um ganha-tempo Bastante Eu gastei muito mais tempo Pra fazer esse vídeo Do que isso Provavelmente umas 20 vezes Mais tempo Umas 40 horas Essas 4 partes Mas pra você Você já tem esse resumão Completo aí Tá na mão Muito fácil Então É muito válido Receber o seu like Nesse finalzinho Desse vídeo Se você puder Deixar um comentário Aí agradecendo Alguma coisa assim Ou também Só simplesmente Participar da promoção Da Playground Também tá De grande ajuda Pra nós continuarmos Se você gosta Desse tipo de conteúdo Acho que esse canal Tem um certo diferencial Dentro do Pokémon TCG Considere ser um padrinho A gente te espera Tá O sorteio aí Vai ter uma miniatura Do que é o Delda Banpresto Muito legal E vai ter inclusive Sorteio de Booster Box E União de Aliados Entre os padrinhos Então Aproveita isso Porque vai ser algo Muito interessante Não deixe de participar disso Se você ainda ajuda Diretamente Esse canal A manter as portas abertas Tá Mas compartilha esse vídeo Se você é lojista Deixa esse vídeo Mudando na sua loja Se você sabe Tipo tem redes sociais Tenta mandar Para os seus amigos Seus grupos de Whatsapp E tudo mais Vai ser uma grande ajuda também Gente Espero que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E pro Fígios Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh Tchau 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 Tchau